Oi gente do Certo, chegando para mais um vídeo Fala aí Alê e a Sônia Abrão detona a Globo após a cena do estupro de Alcides em Pantanal. Para a apresentadora faltou coragem para que o autor ousasse mais ao reescrever os textos. Foi decepcionante do meu ponto de vista. Para mim, essa história de não castração é um estupro e nem um estupro você viu. Ela frisou não ser a favor da violência, mas reiterou as adaptações, já que segundo seu ponto de vista apenas diminuem a grandiosidade da obra. Aqui ninguém está pregando a violência querendo que fosse isso, fosse aquilo. A gente queria que fosse o original da novela. O que se viu foi nada que se concretizasse ou que passasse a ideia forte de que era aquilo que estava acontecendo. Uma sequência de cenas nebulosas, absolutamente nebulosas e acorvardadas. O Bruno Luperi não teve coragem de ir fundo na história e não teve a coragem do avô dele, o Benedito Rui Barbosa, que em 1990 ele teve a coragem de uma cena de castração. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu! Tchau! 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 Tchau!